O papo de hoje é sobre os top 3 relógios para corrida com música de melhor custo-benefício. E todos os relógios que falarei aqui nesse vídeo permitem que você baixe músicas para ele e escute elas diretamente no relógio com fone Bluetooth. E tem mais, você não precisa de estar com o celular por perto, tá? O que é muito bom. Eu me chamo Renato, sou um dos integrantes desse canal e sou especialista em relógios esportivos e depois que eu falar sobre cada um desses relógios, eu mostrarei qual você deve escolher, tá bom? Vou deixar algumas dicas no final do vídeo, beleza? É muito importante avisar que na descrição terá o link para você baixar gratuitamente esse ebook da tela aí que é sobre os 10 pecados mortais que todo corredor comete. Baixe grátis agora esse ebook acessando o link na descrição e não deixe que erros simples prejudiquem sua corrida, beleza? Agora vamos para o primeiro relógio da lista que é o Garmin 40 Hunter 165 Music ou 165 Music, como também é chamado. E antes de eu falar dele, só quero avisar que na descrição terá o link de todos os relógios falados aqui nesse vídeo e clicando em qualquer um desses links, você já terá um ótimo preço e uma entrega rápida. E também, você acessando esses links na descrição, você ajudará esse canal a se manter, beleza? Seguinte, o Garmin 40 Hunter 165 Music é uma excelente escolha para corredores que querem um dispositivo completo e funcional, sem gastar uma fortuna. Este relógio é projetado para oferecer uma experiência de corrida otimizada, combinando métricas avançadas e funcionalidades de saúde, com a conveniência de ouvir música diretamente do pulso. Com ele, você pode armazenar e reproduzir suas playlists favoritas de serviços como Spotify, Deezer e Amazon Music, usando fones de ouvido Bluetooth. Isso significa que você não precisa carregar o celular durante os treinos, tornando suas corridas mais leves e livres de distrações. Além da funcionalidade de música, o 4Runner 165 Music é equipado com métricas detalhadas de corrida, que ajudam a melhorar sua técnica e desempenho. Ele monitora a cadência, comprimento da passada, oscilação vertical e tempo de contato com o solo, além de fornecer estimativas do VO2 máximo também. O monitoramento de saúde é outro ponto forte do 4Runner 165 Music. Ele oferece monitoramento contínuo da frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue, análise detalhada do sono e monitoramento do estresse. A função Body Battery ajuda a entender quando seu corpo está pronto para mais atividades ou precisa de descanso, proporcionando insights muito importantes para ajustar sua rotina diária e maximizar seu bem-estar. A autonomia da bateria é outro aspecto que faz do 4Runner 165 Music uma excelente escolha. No modo smartwatch, a bateria dura até 11 dias, permitindo que você use o relógio de forma contínua, sem a necessidade de recargas frequentes. No modo GPS, a autonomia é de até 30 horas, ideal para longas sessões de treino e competições. Quando utilizado para ouvir música com o GPS ligado, a duração da bateria é de aproximadamente 10 horas, garantindo que você possa desfrutar das suas playlists favoritas durante todo o treino. Vou deixar o link dele na descrição para você dar uma conferida em seu preço atualizado, tá bom? Segundo relógio da lista, Coro Space 3. Ele é uma excelente escolha para corredores devido às suas funcionalidades avançadas e precisas, que ajudam a otimizar o desempenho. Este relógio oferece métricas detalhadas de corrida, incluindo cadência, comprimento da passada, oscilação vertical, tempo de contato com o solo e potência de corrida. Essas métricas são essenciais para analisar e ajustar sua técnica de corrida, permitindo que você melhore sua eficiência e obtenha melhores resultados. A funcionalidade de música do Coro Space 3 é um grande diferencial para manter a motivação alta durante os treinos. Ele permite armazenar e reproduzir músicas diretamente do dispositivo, compatível com fones de ouvido Bluetooth. Isso significa que você pode deixar seu telefone em casa e, ainda assim, desfrutar de suas playlists favoritas enquanto corre, tornando os treinos mais agradáveis e livres de distrações. Em termos de monitoramento de saúde, o Coro Space 3 monitora a frequência cardíaca de forma contínua, níveis de oxigênio no sangue e oferece rastreamento detalhado do sono. Essas funcionalidades ajudam a manter um controle completo sobre sua saúde e bem-estar, fornecendo insights valiosos para ajustar seus treinos e sua rotina diária. Com esses dados, você pode entender melhor como seu corpo está respondendo aos treinos e fazer os ajustes necessários para otimizar seu desempenho e recuperação. A autonomia da bateria do Coro Space 3 é outro ponto forte. No modo smartwatch, a bateria pode durar até 15 dias, permitindo o uso prolongado, sem a necessidade de recargas frequentes. No modo GPS, a autonomia é de até 38 horas, o que é ideal para longas sessões de treino e competições. Se você utilizar o GPS com música, a bateria dura cerca de 10 horas, garantindo que você possa ouvir suas músicas favoritas durante todo o treino, sem se preocupar com a carga. Combinando funcionalidades avançadas de corrida, uma excelente funcionalidade de música, monitoramento de saúde abrangente e uma longa duração da bateria, o Coro Space 3 é uma escolha excelente para corredores que buscam um relógio confiável e cheio de recursos. Lembrando que deixarei na descrição o link de compra desse relógio, beleza? Agora vamos para o terceiro relógio da lista, que é o Garmin 40 Hunter 245 Music, ou o 245 Music, como também é chamado. Ele é uma excelente escolha para corredores que buscam um dispositivo completo e funcional. Este relógio oferece métricas avançadas de corrida, como VO2 máximo, cadência, comprimento da passada, oscilação vertical e tempo de contato com o solo, ajudando a analisar e melhorar sua técnica de corrida. Seu GPS de alta precisão, com suporte para múltiplos sistemas de satélite, como o Glonese e Galileu, garante que suas rotas sejam registradas com exatidão, independentemente do ambiente. Isso permite que você se concentre em seu treino, sem se preocupar com a precisão dos dados. A funcionalidade de música do Firehunter 245 Music é um grande diferencial para manter a motivação durante os treinos. Ele permite armazenar até 500 músicas diretamente do dispositivo, compatível com o sistema de streaming, como Spotify, Deezer e Amazon Music. No que diz respeito ao monitoramento da saúde, o Firehunter 245 Music oferece uma gama abrangente de funcionalidades. Ele monitora a frequência cardíaca de forma contínua, níveis de oxigênio no sangue, análise detalhada do sono, estresse e energia corporal, que é uma função chamada Body Battery. A autonomia da bateria desse relógio é outro ponto positivo, tá? No modo smartwatch, a bateria dura até 7 dias, permitindo que você use o relógio de forma contínua, sem a necessidade de recargas frequentes. No modo GPS, a autonomia é de até 24 horas, ideal para longas sessões de treino e competições. Quando utilizada para ouvir música com o GPS ligado, a duração da bateria é de aproximadamente 6 horas, garantindo que você possa desfrutar de suas playlists favoritas durante todo o treino, sem se preocupar com a carga. Combinando funcionalidades avançadas de corrida, uma excelente funcionalidade de música, monitoramento de saúde abrangente e uma boa autonomia de bateria, o Garmin 4Runner 245 Music é uma escolha perfeita para corredores que querem manter a motivação alta com suas músicas favoritas, enquanto melhoram seu desempenho. Então, o ranking dos top relógios para corrida com música ficou, primeiro lugar, Garmin 4Runner 165 Music, segundo lugar, Coro Space 3, e o terceiro lugar é o Garmin 4Runner 245 Music. Está em dúvida sobre qual escolher desses três? Então, eu vou deixar algumas dicas muito importantes agora. Quer um relógio com a melhor funcionalidade de música durante os treinos? O Garmin 4Runner 245 Music permite armazenar até 500 músicas, e é compatível com serviços como Spotify, Deezer e Amazon Music. Precisa de um relógio com métricas avançadas de corrida? Vai de Garmin 4Runner 165 Music, já que ele oferece métricas detalhadas, como VO2 máximo, cadência, oscilação vertical e tempo de contato com o solo. Quer um relógio com excelente autonomia de bateria no modo GPS? Vai de Coro Space 3, já que ele oferece até 38 horas de duração no modo GPS, ideal para longas sessões de treino. Você busca um dispositivo leve e confortável para uso prolongado? Vai de Coro Space 3, já que ele pesa apenas 30 gramas, e é extremamente leve e confortável, perfeito para treinos longos e uso contínuo. Você busca um relógio resistente à água para natação? Todos os três relógios são resistentes à água, até 50 metros, eles são adequados para natação em piscina, tá bom? Precisa de um relógio com monitoramento de saúde abrangente? Tanto o Garmin 4Runner 165 Music, quanto o 4Runner 245 Music, oferece monitoramento de frequência cardíaca contínua, análise de sono e estresse, ok? Renato, qual você investiria? Olha, eu iria no Garmin 4Runner 165, porque eu gosto de relógios que oferecem mais métricas, além disso, o Garmin 4Runner 165 é um relógio mais robusto, e sei que ele vai aguentar bem a minha rotina, beleza? Seguinte, na descrição terá o link de todos esses relógios, e além de você ajudar o canal clicando neles, você já terá um bom preço para adquiri-los, você também terá uma compra segura, e uma entrega garantida, tá bom? Além disso, na descrição terá o link para você baixar gratuitamente, este ebook da tela, que é sobre os 10 pecados mortais que todo corredor comete, baixe grátis agora este ebook, acessando o link na descrição, e não deixe que erros simples prejudiquem sua corrida. Mas é isso, meus amigos e minhas amigas, qualquer sugestão de vídeo review, só deixar nos comentários, e meu WhatsApp estará na descrição também, beleza? Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal, que vale muito a pena você dar uma conferida. Um forte abraço, e tamo junto! um outro vídeo do canal,